Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Doideiro do caramba. O que você acha do Vaticano? Você acha que é necessário aquilo? Pois é, o Vaticano, é muita grana, é desnecessário, mas o Vaticano tem um detalhe, ele tem uma correlação com uma profecia bíblica. É interessante quando você conhece a Bíblia e você começa a ver as coisas acontecerem e as profecias se moldurando ao seu redor. Então o Vaticano surgiu através de um tratado de latrão, que concedeu o poder de Estado ao Vaticano. Isso foi em 11 de fevereiro de 1929, foi assinado o tratado de latrão. A partir daí, segundo a Bíblia, Apocalipse capítulo 17, tem uma profecia que fala de um oitavo rei. Diz que esse oitavo rei, ele vai trazer a perdição, ele vai ser um falso profeta que vai dar apoio ao anticristo. É o que a Bíblia coloca lá em Apocalipse. Então a gente olha ali para o Vaticano que tem as características, que está sobre sete montes, a volta, tem uma série de correlações históricas que você vê, puxa, é aqui. A identificação histórica é aqui, é o Vaticano. Aí quando assinou o tratado de latrão, começa uma contagem dos papas. Quem é o primeiro rei do Vaticano? Era o Pio XI, foi o primeiro. Mas como ele já estava em exercício, ele não pode ser contado. Só tem que ser contado posterior, quando é feito conclave e tudo, a partir daí. Então nessa contagem, o atual papo Francisco, ele é o sétimo. O que vier depois dele, seria o oitavo que supostamente, por essa profecia bíblica, seria o falso profeta, que vai dar apoio ao anticristo. Que precisa de uma força religiosa para dar apoio ao anticristo. Os católicos são mais de um bilhão no mundo, é um bilhão e cem milhões. Então o próximo do Papa... Acho que o cara vai se lascar, o cara nem tem culpa, e vai levar um peso. Pois é, mas de repente pode ser um Papa do Mal, porque saiu na Netflix um filme que tinha um Papa que era mal do mal. Mas aí o cara... Tu já viu a pornocracia lá? Que foi a era dos Papas ruins? É, tem vários Papas ruins. Pô, tem os Papas ruins. Na história, o cara era pior que Satanista. Eu tinha medo mais do Papa do que o... Satanista fazia estágio lá com o Papa. Tem os Papas que... Pô, tem o Papa que matou a própria mãe. Mas o que é... O que faz escolher um Papa? O que faz... Não, e qual o mérito para ser um Papa? Tipo, o currículo. Ah, o currículo ele vai ter que ter toda uma... Começa com toda uma carreira, né? Ele vai estudar no seminário, teológico, vai ser padre, bispo, vai ser bispo e tal. Vai escalonando. Aí ele chega num patamar em que ele pode ser um candidato ao conclave. Aí feita uma reunião, né? Entre os cardeais, bispos, acerbispos, fazem uma reunião e vão fazer uma votação no conclave. Aí tem aquele negócio da fumaça branca, fumaça escura. Sua fumaça escura ainda não tem Papa. Aí não chegaram em um acordo no conclave. Fumaça branca tem. E uma coisa curiosa, quando o Bento XVI renunciou, ele escolheu dia 11 de fevereiro para renunciar. Bem no dia que o tratado foi assinado. Curioso isso, né? Ele poderia ter informado um dia antes, um dia depois, ele escolheu no mesmo dia, 11 de fevereiro. Ah, foi proposital, então. Foi proposital. E foi bem o mesmo dia, se você lembra, caiu um raio na Basílica. Caiu um raio na Basílica de São Pedro. Caramba. E virou assim, os repórteres do mundo ficaram todos eufóricos. E o Vaticano, o terreno que deu foi o Mussolini, não? Foi na época. Ah, isso é o Itália. Foi na época, era no governo italiano. Ah, italiano, sim, sim. 29, né? Sim, sim, é verdade, verdade. Qual o poder de um Papa? O poder do Papa é restringido dentro da igreja. É só a imagem, é só a representatividade. É, ele é o líder da igreja católica no mundo, né? É o soberano da igreja católica no mundo. Mas eles têm poderes políticos também, têm influência política. Por isso que todo governante vai lá, visita o Papa, tem a bênção do Papa. É importante você ter o apoio do Papa para você governar. Mas qual que é o contraponto, por exemplo, do... Se o presidente não acatar o Papa, por exemplo, o que poderia acontecer? Ah, acho que ele perde prestígio dentro da sua nação. Se você fosse um país católico, no Brasil, que tem predominância católica, né? A Espanha tem predominância católica, Portugal, né? Então, quer dizer, se o presidente não adula o Papa, ele fica mal. Agora, é claro, no Oriente, isso o Papa não tem valor nenhum. No Oriente, tudo bem. A população não é católica. Eles vão ser budistas, taoístas, né? Então, eles não estão preocupados com o Papa. Então, não importa se o presidente deles lá, o chefe majoritário da nação, bajula o Papa ou não. Até no Brasil, você pode pensar, né? Não, eu acho que o Papa, ele tem a imagem dele no Brasil, assim, mas eu acho que o brasileiro em si não tem muito... Não, mas o católico é... Esse conhecimento, assim, o que é um Papa? Eu acho que tem, acho que tem. Será que há nação? Não, acho que há nação, todo mundo, não. Não, porque a maior parte é católico não praticante, né? Quer dizer, o cara que diz que é católico, eu mesmo vim de uma família católica, né? Meus avós católicos não praticantes, né? Assim, quando muito, acendi uma vela pro santo lá. Tem uma cruz? É, o terço, reza o terço quando tá no aperto só. Quando tá tudo bem, que se lasque, né? Agora, quando tá no aperto, ou então punha o santo de ponta cabeça na água, no vaso de água, lembra dessa? Minha avó fazia isso, é, pegava o santo Antônio, que minha avó era devota. Ah, pra casar, eu já vi, né? É, tava demorando muito e ela queria apressar a bênção, pra apressar o casamento, alguma coisa. Colocava o santo de ponta cabeça num vaso de água, num jarro de água, assim. Fica se afogando aí até você me dar a bênção. Colocar o santo de castigo pra ganhar a bênção, cara. Pois é, então tem umas coisas... Não acredita nisso que o povo fazia isso, né? É, aí começou o lance das simpatias, né? Começou a ter várias simpatias aí pra coisa dar certo. Doideira, bota o santo pra beber água o dia todo. Bota no congelador, tem gente que coloca. Sério? Vai ficar com frio agora. Não tá dando nada certo pra mim, é... Faz terrorismo com o santo. Os caras fazem isso com o diabo também lá? Dá uma acelerada, fala, porra, não tá conseguindo nada aqui. Lá existe uma reverência muito grande pelo diabo, é um ser assim... Porque você obedece pelo medo, né? Então ele é aquele negócio, você prefere ser amado ou temido? Os grandes imperadores preferiam ser temidos. Mas na religião também se obedece muito pelo medo, né? Ah, você vai queimar no inferno, viu? É o medo do diabo, na real, que faz o amor. É o medo do diabo, exatamente. É o medo do diabo. Então o diabo, ele salva até a terra, porque todo mundo tá com medo dele, né? Pois é. Então, na igreja hoje, que a gente vê dois polos, né? São duas diretrizes diametralmente opostas, mas que levam as pessoas à perdição. Então eles dizem, por exemplo, você tem que dar o dízimo, né? Se você der, você vai ser abençoado, você tem a bênção. Se você não der, você tem a maldição. Aí o demônio vem e destrói tudo que você tem. Então se você não gastou, se você não deu, sei lá, mil reais pra igreja, você vai bater o carro e vai gastar cinco mil no conserto. Então você vai ser amaldiçoado. Então, e as pessoas caem nessa lavagem cerebral porque tinha até um propagandista de Hitler, esqueci, Himbler, né? O propagandista de Hitler, o Himbler, ele chegou, a frase é dele, né? Que uma mentira contada várias vezes ganha status de verdade. Então você repete aquela mentira, aquilo ali vira verdade, né? Então na igreja é a mesma coisa. Começa a falar de bênção e de maldição, bênção e maldição. Se você dá é bênção, se você não der é maldição. Aí aquilo fica uma lavagem cerebral, todo mundo falando a mesma coisa. E esse tipo, por exemplo, tem algumas igrejas que tem, como é que é o nome? Pra tirar o espírito. Tirar o encosto lá. É, isso. Tem encosto. Tem encosto. Tem igreja que recebe, não vou trazer aqui, você vai receber agora. O diabo entra na igreja mesmo assim? Não, não, não é assim. Aquilo é a encenação. Mesmo porque você vê que os demônios que aparecem nesses picadeiros, que é pão e circo que estão dando pro povo, né? Voltou ao circo romano, é o pão e circo que dão pro povo. O demônio fala tudo errado. Quer dizer, o demônio existe há milênios. Fala vários idiomas, né? Fala aramaico, hebraico, francês, japonês. E tem sotaque, é? Não tem sotaque, né? Mas assim, quando o demônio fala, ele pode falar em qualquer idioma. Aí você pergunta pro demônio, o que você tá fazendo nessa vida, demônio? Aí o demônio responde, nós vai fazer ele cair da bicicleta, tropeçar na tauba, bater a cabeça no registro. Quer dizer, não é demônio, né? É alguém que foi contratado ali pra fazer aquela cena. Vem com o cara. Vem com o cara.